E aí, manos, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Galera, dando continuidade aí na nossa saga de restauração, né, nossos episódios, vamos voltar em casa, pegar a nossa suspensão, trazer pra cá pra fazer as alterações no carro, né? Episódio passado, tentei passar na inspeção, ele deu reprovado por três motivos. Um motivo eu tenho 100% de certeza, que é o triângulo, que eu esqueci de botar no porta-malas do carro. É extremamente necessário ter o triângulo no porta-malas do carro, tá? E eu esqueci. Outro motivo, eu tenho 50% de certeza de que são as rodas, né, e o outro, a suspensão. Preciso estar com as rodas e a suspensão original no carro pra conseguir passar nisso. E eu não estava, né, tô com a suspensão de rali e não tô com as rodas originais do carro, tá? Rodas originais eu quero dizer a roda mesmo, não o pneu, tá? Então é isso que nós vamos fazer, nós vamos fazer essa alteração pra ver se a gente consegue finalmente passar de uma vez nessa inspeção. Pra mim poder botar o Santo Antônio, pra mim poder botar os bancos, concha, né, o cinto e todo o resto. Porque, caraca, eu tô uma saga pra fazer isso e não consigo, né, velho? Tá tensa a situação. E uma coisa que eu notei, galera, andando aqui agora, é que é o seguinte, eu acho que aqui é muito mais rápido de ir pra casa do que por fora. Olha só, já cheguei aqui no B, boom. Né, já vou passar no cara das madeiras. Opa. Já vou passar no cara das madeiras. Então, assim, tá me parecendo muito mais rápido fazer por dentro do que ir lá por fora no asfalto. No asfalto, lógico, eu consigo andar mais rápido, né, mas eu tenho mais aderência. Ainda mais com esse carro aqui, né, que isso aqui é um sabão. Mas eu tô achando muito rápido ir pela estrada de dentro aqui, né, porque ir pra outra volta lá, né, pra chegar na cidade, aí eu acho mais longo. Bem mais longo. E é isso aí, galera, se vocês estão gostando dos episódios, estão gostando dos vídeos, não se esqueçam, se inscrevam no canal aí. Preciso muito desse apoio, dessa ajuda de vocês, fechou, manos? Deixa aquele dedão no like, ajuda muito no engajamento, tá? Deixa nos comentários aí o que vocês estão achando da série, né, o que mais vocês querem que eu traga aí pra série, outros mods também, porque eu tô usando vários mods aqui que eu gosto muito, né. E, manos, não se esqueçam de acionar o sininho de notificações. Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal. Não é só vídeo de mais summer car, tá? Sai vídeo de BNG Drive, motor tal, tudo que envolve o mundo das quatro rodas. E vou trazer muito mais conteúdo, né, das quatro rodas aí também. Beleza? Ai, ai, ai. Freia, tio. Galera, cheguei, né? Vamos botar nossas coisas na caçamba já, pra não esquecer. São... um conjuntinho de dois negócios na frente e mais um de cada atrás. São duas molas atrás, só que vai. Atrás, pelo menos, é simples, né? O problema é a frente. Tem que desparafusar todo o esquema da roda ali pra poder encaixar isso aqui. Que é um saco. Na moral. Agora, é sério. Se eu não passar na inspeção... Opa. Deu treta no mouse aqui. Se eu não passar na inspeção depois de fazer tudo isso, eu não sei mal o que fazer. Porque aí é muita sacanagem. Já botei... Já vou botar as rodas originais. Vou botar a suspensão original. E não passar na inspeção, aí eu desisto. Aí eu não tenho o que fazer, né? Bom, tá tudo aí. Vou salvar algumas vezes pro tempo passar mais rápido, né? Bora lá. Pronto, manos. Já fizemos o tempo passar. Vamos ver que horas é isso. Tamo de boa. Vamos pra lá, né? Agora, tá na hora da verdade. Vou trocar tudo aquilo lá de novo. Caraca, velho. Eu preciso trocar aquilo lá rápido pra poder ir hoje ainda no negócio de novo. Porque, sério, eu não aguento mais ter que fazer isso. E ele só vai me deixar competir no rally no momento que eu passar na inspeção também. É um saco, né? Mas tudo bem. Vamos na câmera de fora só pra ir cuidando das nossas peças aqui, né? Caraca a direita na câmera de fora cuidando das peças e eu vou pro meio do mato. Aí não rola, né? Beleza, manos. Cheguei novamente aqui. Vamos deixar aqui mesmo o carro. E seguinte, galera. Agora é começar a desmontar e a montar, né? Essa é uma partezinha meia crítica. Vou botar o Satsuma aqui na frente. Não vou fazer isso aqui porque tá longe pra caramba, né? E aí, rapaziada. Aí é que a gente vai ver como é que a situação vai ficar. Eu não posso ter nem um amassadinho no carro, tá ligado? Se eu tiver um amassadinho no carro, já era. Não passo na inspeção. Aí dá ruim total. E eu não sei se eu saio pela... Eu vou sair de frente aqui. Eu tô com medo de amassar o carro, peraí. Se eu amassar o carro, já viu, né? Se eu amassar o carro... Ai, eu detesto quando isso acontece. Eu tô com o pé lá no fundo da embreagem e ele apaca. Vira aí. Tá, vamos botar o carro lá. Ele tá bugado. Não bate. É só não bater. Nossa, ele tá bem bugado. Tá bem bugado o carro. Não sei porque ele tá assim, mas ele tá bugado. Mas não vou desbugar isso agora, não. Ô caramba. Liga, poxa. Vamos tentar virar ele mais de frente possível aqui. Não encosta em nada. Não encosta em nada. Aí. Tá. Vai ficar aqui. Aqui já não bate em ninguém. Aqui o dois do meu primo já não bate nele. Tá de boa. Então, galera. Vamos começar, né? Vamos pegar o macaco de chão aqui. Vamos botar lá. E começar a fazer as trocas todas. E aí E aí Se inscreva no canal 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 E as suas notificações Valeu e até o próximo